Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lusa e esse é um canal de costura criativa sejam todos muito bem-vindos e no passo a passo de hoje vou mostrar pra você como fazer essa linda eco bag ou essa sacola de compras que parece mais uma bolsa de passeio, né gente? com esse detalhe aqui da caixinha de leite e tem aqui também na parte de dentro, olha que legal esse bolsinho interno que dá pra você colocar o celular, colocar o dinheiro e aí você fecha aqui também com o botãozinho tic tac olha que legal super rápido e fácil de fazer então não sai daí, me acompanha até o final do vídeo, se inscreva se não for inscrito ainda e não esqueça de ativar o sininho pra ser avisado assim que sair vídeo novo e vamos lá pro passo a passo de hoje que tá linda essa bolsa, vocês vão amar o passo a passo então vem com a Lusa e vamos começar esse é um tecido impermeável é uma sarja impermeável que eu vou usar com essa estampa, gente que eu fiquei encantadíssima com essa estampa de onça muito linda mesmo mas você usa aí o tecido da sua preferência pode ser o jeans pode ser o algodão cru que também fica muito legal ou pode ser também o tricoline estruturado se você preferir, tá? qualquer um tecido aí vai ficar muito lindo aí a sua eco bag aqui eu cortei o meu tecido na altura de 45 centímetros e na largura de 42, tá? duas vezes porque eu quis aproveitar, gente a estampa, tá vendo? porque se eu fosse usar só a largura do tecido essa estampa aqui ela ia ficar ao contrário, tá? ela ia ficar assim então eu cortei aqui, ó que é a altura, né? aí pra aproveitar bem aqui a estampa, tá vendo? ó, dos dois lados então vai ser duas vezes de 45 por 42 vamos fazer a alça aqui também, ó a alça não teve jeito eu peguei essa no comprimento na largura aqui, tá vendo? ó, aí ficou só esse lado aqui em pé aí a alça, gente ela tem 10 centímetros de largura e 41 aqui de comprimento duas vezes que a gente vai usar pra fazer a alça pode ser a alça pronta também se você preferir e um bolsinho interno também, ó que eu vou fazer aqui bem legal aí eu cortei aqui também olha, um pedaço de 32 por 21 tá bom? 32 por 21 se você não quiser fazer esse bolsinho não precisa, tá? mas vai ficar muito legal fica bem bonito vocês vão ver aí e vamos começar primeiro aqui pela alça aí os 10 centímetros aqui, né? a gente vai dobrar aqui no meio ó vamos fazer aqui a marcação, né? depois a gente dobra aqui, ó um lado aqui o outro pra cá e vai ficar assim, ó tá vendo? como eu falei, né? se você quiser usar a alça pronta pode usar aí eu venho aqui passo uma costura desse lado e desse nas duas alças a gente vai fazer isso, tá? vou fazer isso aqui com a alça e aí já vou aproveitar aqui no bolsinho também eu vou fazer assim, ó de um lado de um lado aqui, ó eu vou fazer uma bainha pode ser uma bainha fininha, ó tá vendo? faz aqui uma bainha bem fininha aqui aí você vem aqui, ó aqui que vai ser o porta celular ou documento, né? pra você colocar aí na sua eco bag aí a gente vai marcar aqui, ó deixa eu só ver, gente 12 centímetros depois que você fizer aqui a bainha, tá? aí marca aqui 12 centímetros que vai ser a altura aqui do bolsinho aí a gente vem passa uma costura aqui e aqui eu já vou mostrar ali tudinho na máquina pra vocês não reparem, gente que a minha voz tá um pouquinho rouca ainda desde o último vídeo que vocês viram aí na quinta-feira eu nem teve vídeo aqui no canal porque eu tava muito ruim minha voz não tava saindo, gente não teve jeito aí eu nem repostei também nada e hoje, né minha voz tá mais ou menos mas tá dando pra vocês entenderem, né? então vamos lá olha aí, gente aí você dobra bem as alças coloca aí o alfinetinho em toda a extensão pra ficar bem certinho essa alça aqui ela vai ficar com 2 centímetros e meio, tá? mas como eu falei você pode usar a alça pronta aí também e aqui eu tô usando a agulha número 14 mas se você preferir pode ser a agulha 16 porque vai ficar mais fácil eu não sei onde é que eu coloquei minhas agulhas número 16, gente então eu vou bem devagarzinho aqui, ó com a minha agulha 14 mesmo olha aí, gente alças prontas olha como é que fica bonita essas alças, né? agora a gente vai fazer aqui, ó a bainha do bolsinho a bainha fininha mesmo vira uma vez e vira outra vez, ó tá? só pra dar o acabamento aqui em um dos lados só, tá? no outro não olha aí, gente fiz a bainha, então, aqui, ó em um dos lados aqui do bolsinho medi 12 centímetros aqui que vai ser aqui o bolsinho, né? agora vamos passar uma costurinha aqui e outra aqui ó, meio pezinho de máquina que você passa a costura olha aí, gente passei a costurinha aqui dos dois lados agora eu vou usar, olha um pedacinho de viés pra fazer esse acabamento aqui então eu vou vir aqui pelo lado de trás e faço isso aqui, ó dobro aqui tá vendo? e essa parte aqui de cima não vai ter acabamento, tá? vai ficar assim mesmo é só essa parte aqui de baixo que a gente dobra aqui, ó um pedacinho vamos passar a costurinha depois a gente vira e rebate olha aí, feita a costura aqui no viés é só virar aqui agora, ó não tem segredo, né? aí vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá, gente? sempre, ó como eu sempre falo pra vocês o viés aqui em cima da costura, ó quase rente aqui com a costurinha peguei aqui, ó um grampinho a gente pode prender aqui, ó tá? fica mais fácil, né, gente? ó dessa forma e aí só vir e passar a costurinha aqui, ó bem na beiradinha e do outro lado eu faço a mesma coisa, tá? não tem segredo olha aí bolsinho pronto com acabamento aqui de viés dos dois lados ficou desse jeitinho e aconteceu uma coisa, gente fizemos aqui essa alça, né que eu passei a medida pra vocês de 41 cm não é isso? deixa eu ver aqui ó, de 41 cm e ela ficou pequena ficou pequena então eu resolvi fazer outra essa aqui não tem problema que depois eu faço outra peça e já tem a alça pronta, né? então eu vou deixar ela guardadinha aí eu vou passar a medida aqui pra vocês dessa que eu fiz é a mesma largura de 10 cm, tá? que eu passei pra vocês no começo só o comprimento aqui, ó que eu aumentei eu coloquei 55 cm de comprimento pra ficar legal pra carregar no ombro a nossa bolsa então eu venho aqui agora olha, dobro no meio gente, de vez em quando minha voz parece que fica mais rouca não reparem não ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui vou colocar até um alfinete que aí dá pra vocês visualizarem, ó ó, tá aqui a marcação pra gente colocar o bolsinho e aqui o bolso também eu faço a mesma coisa, ó vou dobrar no meio quem quiser pode fazer até um piquezinho aqui, ó fazer um piquezinho aqui bem pequenininho, ó tá vendo? e aqui a gente vai posicionar esse aqui vai ficar na parte de trás, tá gente? o bolsinho e aqui eu vou deixar marcadinho assim, ó mais pra baixo que a gente vai ter que dobrar aquela parte senão vai não vai dar pra visualizar eu marquei aqui com o lápis, tá? aí aqui você vai dobrar cerca de deixa eu passar aqui pra vocês direitinho um centímetro, ó dobra aqui um centímetro nessa parte aqui de cima aí você posiciona aqui o seu bolsinho bem rente aqui com a marcação tá? meio com meio aqui, ó e aí você vai ver a altura que você quer seu bolsinho o meu aqui eu vou dobrar aqui em cima do bolsinho, ó deixa eu ver aqui gente dois centímetros, tá? já vou levantar aí pra vocês verem deixa eu só marcar aqui direitinho olha aí dobrei aqui dois centímetros aqui em cima aqui do bolsinho aí eu vou prender aqui tá vendo, ó tá no meio certinho aí eu vou vir aqui com as minhas alças de cinquenta e cinco centímetros né, gente? porque vai ficar melhor aí aqui, ó bem aonde acaba aqui o viés eu vou colocar a minha alça, ó coloca a alça e esse um centímetro dobrado aqui em cima, ó deixa ela rente aqui com o viés já vou levantar aí pra vocês verem ó, prendi, tá? aí você mede aqui, ó esse tá com dois centímetros olha lá dois centímetros aqui de dobra em cima aqui do bolsinho e a alça rente aqui com o viés, ó o lado de dentro aqui do viés aí eu fiz é, prendi aí você vem com a sua alça aqui vê se não tá é, torcida coloca aqui também, ó rente com o lado de dentro aqui do viés e dobra aqui os dois centímetros olha aí ficou desse jeitinho aqui, ó tá dando pra vocês entenderem, né? dois centímetros aqui, gente e a alça aqui rente com o viés do bolsinho, ó do lado de dentro tá vendo? agora a gente vai lá e virando esse ladinho aqui, ó também, tá? bem certinho aqui, ó a gente vai lá agora e passa a costurinha aqui e depois eu vou mostrar pra vocês a gente virar aqui a alça também tá? então vamos lá agora passar essa costura aqui, ó olha aí feita a costura aí eu vou virar aqui pra cima ó tá vendo? e passa um costurinho aqui, ó dos dois lados aqui da alça vira aqui bem certinho passa aqui com retrocesso tá, gente? olha aí meus amores a primeira parte já está pronta olha que legal que ficou esse bolsinho e aqui eu vou colocar o celular do meu filho tá? o meu é maior esse que eu tô gravando ele é maior ó aí você coloca o celular coloca a carteira, né? tá vendo a alça aqui que eu falei pra vocês? esse tamanho aqui ficou perfeito pra gente colocar é debaixo do braço né? nossa sacola olha aqui o acabamento da parte da frente como que fica tá vendo? da alça olha que legal, gente agora vamos fazer o outro lado da nossa sacola não posso esquecer que a minha estampa tem direção, né? posiciona aqui a parte de baixo pra ela ficar rente, né? quem quiser pode alfinetar que aí vai ficar rente aqui fica o que sobrar lá o que a gente vai usar do acabamento, ó aí ficou aqui, né? aí é que eu faço isso aqui, ó vou dobrar aqui também um centímetro que nem eu falei pra vocês vou virar aqui desse lado, ó aí eu não vou medir mais não vou virar aqui um centímetro quem quiser pode vincar lá no ferro vou só passar a mão aqui, ó já vai ficar boa ó, vinquei um centímetro, né? aí aqui pra dar o mesmo mesma altura que eu quero eu vou virar aqui, ó os dois centímetros, ó tá vendo? aí eu meço aqui direitinho pra ver se tá batendo ó, tem que bater certinho aqui tá vendo, ó desse jeito peguei uns grampinhos ali ó virei um centímetro virei aqui de novo pra dar os dois centímetros aqui, ó vou prender aí dessa forma não precisa ficar medindo né, gente? aí sai os dois lados iguaizinhos do mesmo tamanhinho tá vendo, ó olha aí agora eu venho aqui com a minha alça na mesma direção deixa eu virar pra cá pra vocês entenderem na mesma direção ó coloco aqui ó quem quiser pode medir, né? mas aí eu já venho aqui, ó na mesma direção tá vendo, ó facilita, né? veja que se a minha alça não tá dobrada venho aqui do outro lado também ó na mesma direção e prendo aí eu vejo aqui certinho, ó ó lá, gente ó tá na mesma direção certinho, ó tá vendo? quem não quiser fazer assim é só medir, né? aí, ó só medir aquela largura daqui e coloca lá de trás olha aí tá certinho agora eu vou lá e faço a mesma coisa e passo a costurinha aqui viro a alça pra cima e rebato aqui, ó dos dois lados com os dois lados né? da bolsa pronto, ó já costurei essa parte aqui também das alcinhas da alça, né? ó costuradinho gente, olha que belezinha que fica aí o meu aqui, como eu falei pra vocês que eu cortei desse jeito por causa da minha estampa eu vou ter que vir aqui agora, ó frente com frente tá? mas se o seu tecido não tiver direção você pode cortar o comprimento é direto aí você não precisa fazer essa costura que eu tô fazendo aqui agora que eu vou fazer, né? vou juntar aqui, ó frente com frente e vou passar uma costura aqui olha aí, gente passei a costurinha então unindo aqui as duas partes como eu falei pra você, né? se você tiver esse tecido aqui inteiro ó que se não for assim igual o meu que tem que a estampa tem direção aí ele é melhor não fica com essa emenda aqui mas como eu queria a minha estampa desse jeito aí eu tive que fazer essa emenda aí eu coloco agora frente com frente dessa forma posso vir aqui ó deixar bem certinho ó vou até prender aqui dos dois lados é bem rápido e fácil de fazer tá gente aqui demora um pouquinho porque a gente tem que explicar bem, né? no vídeo agora eu venho aqui, ó e a partir daqui, ó desde o comecinho eu vou marcar seis centímetros e eu vou riscar aqui com o lápis mesmo que aí dá pra vocês visualizarem deixa eu marcar aqui certinho seis centímetros vou riscar aqui com o lápis mesmo olha aí marquei fiz um risco aqui então ó de seis centímetros desse lado e desse outro lado aqui também ó dos dois lados eu fiz o risco tá? agora eu venho aqui, ó e faço isso vou abrir aqui ó pego esse risco né? essa marcação e vou juntar com esse outro aqui, ó dessa forma tá vendo? você já viu caixinha de leite desse jeito? se você já viu deixa aí nos comentários já tem vários vídeos aí as pessoas ensinando né? no YouTube mas aí eu quis trazer pra vocês esse modelinho aqui de bolsa ecológica olha eu vou prender tá? direitinho olha aí prendi dessa forma agora a gente vai lá e vai passar a costura nas duas laterais aí as duas laterais depois que você passar a costura tem dois tipos de acabamento você pode vir e passar o overlock ou você pode fazer o acabamento com o viés que é o que eu vou fazer tá bom? costurei então dos dois lados agora aqui como eu falei pra vocês quem quiser pode passar aqui na overlock ou vim aqui como eu vou fazer ó e dá o acabamento com o viés dobra aqui o comecinho como a gente fez lá no bolsinho tá? passa a costurinha vira e rebate olha aí gente feito o acabamento aqui no viés olha que lindo que ficou né? o bolsinho aqui na parte de dentro as alças grande como eu falei pra vocês né? que tava muito pequeno aquele tamanho agora que a gente vai desvirar e vamos ver o resultado aí da nossa ecobag da nossa sacola de compras gente e olha o detalhe aqui dessa caixinha de leite não sei se tá dando pra vocês visualizarem bem aí no vídeo tô aproximando bem a causa da estampa né? não dá pra ver bem aqui ó ela é igual um triangulo aqui tá vendo? deixa eu fazer assim gente pra vocês verem o problema do estampado é isso não dá pra vocês visualizarem bem no vídeo aí mas olha que legal que ficou gente ficou linda demais essa ecobag eu vou mostrar ela inteirinha já já pra vocês mas antes eu quero colocar um botãozinho aqui ó fechando né? só vou colocar o botãozinho aqui e já volto pra mostrar ela finalizada pra vocês gente o resultado ficou incrível aqui tá dando pra vocês verem bem ó tá vendo que fica esse detalhe aqui que é da caixinha de leite olha que legal ó fica esse triângulo aqui o botãozinho coloquei aqui ó tá vendo de fechamento aqui ficou o bolsinho pra gente colocar o celular ou documento ou dinheiro né? aí você vem aqui ó e fecha com o botãozinho tic tac olha que coisa mais linda olha esse resultado gente ficou incrível amei essa bolsa essa eco bag essa sacola de compras que ficou coisa mais linda com essa estampa aqui de onça olha a paisagem meus amores me diz aí o que você achou se você gostou também dessa linda eco bag ou essa bolsa né? olha aqui dá até pra passear na cidade com uma bolsa dessa né? e aqui que eu falei pra vocês da alça ó pra gente colocar aqui tá vendo? porque se eu fizesse ela menor não ia dar pra fazer isso aqui ó aí a gente carrega ela desse jeitinho aqui no braço colocar desse lado aqui também pra vocês verem olha que coisa linda gente olha que bolsa mais linda eu amei o resultado espero muito aí que você tenha gostado também deixa aí nos comentários pra eu saber o que você achou dessa linda eco bag com essa caixinha de leite aqui ó diferente muito linda mesmo se você não tá conseguindo visualizar eu vou trazer vários tipos de caixinha de leite num tecido clarinho aí dá pra vocês verem bem tá? o resultado mas acho que tá dando pra ver né gente? ó olha aqui como que ficou tá vendo? lindíssima lindíssima um grande beijo meus amores espero muito que você tenha gostado e eu espero vocês então no próximo vídeo com mais uma aulinha super legal beijão e até o próximo vídeo tchau tchau